Oiê, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer esse abacaxi, olha que graça! Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixa o teu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 6, pérola número 8, lentilha, nylon 035, tesoura e alicate. Pra começar, você vai colocar 6 pérolas número 8 na toalhinha e vai dar os 3 nozinhos. Pronto, ó, vai ficar assim. Aqui eu já dei os 3 nozinhos, cortei o excesso da linha e caminhei com a linha entre as pérolas pra poder esconder o nó. Você vai sair de qualquer uma das tuas pérolas e vai colocar, ó, mais uma pérola 8. A toalhinha tá saindo de um lado aqui, ó, você entra pelo lado contrário na parte de cima pra poder deixar ele cruzado, centralizado. E agora, ó, você volta com a toalhinha por dentro da pérola, ó. E entra com a toalhinha, ó, pelo lado contrário, ó, a minha entrou aqui, agora tá certo. E aí, você entra com a toalhinha aqui, ó, pelo lado contrário, ó, tá vendo? Da onde você começou. E fica assim, ó. Pronto, ó, agora aqui, tu vai sair de qualquer uma também, tá? Mas a nossa linha já tá saindo aqui, então, eu vou continuar com ela, tá? Você vem e coloca 11 lentilhas. A toalhinha tá saindo de um lado, ó, você vem e entra pelo lado contrário. Agora, aproveita que a toalhinha tá saindo aqui e sobe a toalhinha por seis lentilhas. Ó, agora vai ficar assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá saindo com a toalhinha, ó, na sexta, certo? E aí, tu vem e coloca na toalhinha uma pérola seis. Ó, se você tiver a pérola quatro ou a cinco, também pode colocar. Eu acho que vai encaixar melhor. Como eu não tenho, eu vou colocar seis mesmo, tá? Toalhinha tá saindo de um lado, ó, você entra pelo lado contrário aqui na pérola oito, ó. Ó. Agora, ó, a toalhinha tá saindo desse lado, você entra só na pérola seis e já entra na lentilha lá onde você começou, ó. A minha tá saindo desse lado, eu entro pelo lado contrário, pra deixar ela bem centralizada. Ó, fica assim. E agora, eu vou passar essa linha umas duas vezes aqui, pra essa lentilha ficar bem durinha e bem centralizada. Ela vai ficar mais fechadinha quando você passar a linha. Pronto, ó, vai ficar assim. Aqui na câmera, pra mim, tá parecendo um azul, mas não é verde, tá? Ó. Tá vendo? Ela tá parecendo meio azul, mas ela é verde. Aqui, ó, eu só arrematei, como a gente sempre faz. Essa abacaxi, ó, o parzinho, que eu vou ter, eu tenho uma cliente que eu vou atender com isso daqui, tá? Essa abacaxi, já tem uns dias que eu vi no Stories, lá no Facebook, eu até cheguei a curtir, mas eu não lembro o nome da pessoa, já faz tempo. E depois disso, uma cliente me printou uma foto e pediu pra que eu fizesse. O fundo da foto é branco, mas o nome da pessoa tinha um nome escrito, porque a foto veio com o nome todo apagado. Então, eu não sei dizer quem fez, quem inventou. Se tu souber, ou se a pessoa que fez estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo pra gente dar os créditos pra ela, tá? Porque, ó, ficou bem delicado, ficou muito bonitinho, ó. Então, comenta aqui se tu sabe quem foi que criou isso daqui, tá? Eu também não sei se a foto que eu vi foi criação da pessoa, mas a foto que eu recebi, ela veio sem nome, tá? Com o nome borrado, alguém tirou o nome. Então, ó, quando você me mandar, artesã também que me manda a foto, não manda a foto com o nome apagado, não. Que assim a gente consegue dar crédito pra quem criou, tá bom? E é isso, ó. Agora eu vou formar uma traminha básica pra minha cliente, que ela quer. E vai ficar assim, ó, é muito simples, tá vendo? Mas dá um charme no teu trabalho, tá certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui se você gostou, se você teve dúvida ou não. Se você gostou, então curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.